Olá queridos, bem-vindo a mais uma leitura dos Evangelhos aqui no meu canal do Youtube. Espero que você esteja gostando, que seja uma bênção, que Deus possa falar com você. Lucas 6, versículo 6 em diante diz assim, E aconteceu também em outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando, e havia um homem que tinha a mão direita mirrada, e os escribas e fariseus atentavam nele, se o curaria no sábado para acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada, Levanta-te e fica em pé no meio, e levantando-se ele ficou em pé. Então Jesus lhe disse, Uma coisa vusei de perguntar, É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos ao redor, disse ao homem, Estende a mão. E ele assim o fez. E a mão lhe foi restituída, sã como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam com Jesus. Que pecado carregava Jesus, irmãos? Nenhum. As pessoas más de antigamente, são idênticas às pessoas más de hoje. Elas não mudaram, parece que elas pioraram. Jesus estava curando, fazendo o bem. Mas eles procuravam uma ocasião para prender Jesus. Para matar Jesus. Hoje não é diferente. Nós, pregadores, Alguns, né, temos exceções. Estamos fazendo a obra, Pregando a palavra, E muitos procurando uma ocasião para nos acusar ou nos matar. Mas, louvado seja Deus, Que a nossa vida é guardada pelo Senhor. Assim como Jesus foi perseguido, nós também somos. Mas guardamos a palavra de que, Aquele que é fiel, Guarda a nossa vida. E não deixa que ninguém, Toque em um fio do nosso cabelo. Não seja um perseguidor de um pastor, De profeta, De profetiza, Cada um vai prestar contas com Deus. Ore, Interceda, A Bíblia diz que a palavra do Senhor não volta vazia. Então, aquele que está pregando, Ele está semeando alguma coisa. E um dia, Deus há de prestar contas com ele. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Legenda Adriana Zanotto